Ventos de mais de 100 km por hora, capazes de gerar cenas assustadoras. Meu Deus do céu, cara! Destelhou tudo na escândara! Árvores foram derrubadas. Caiu pinheiro em cima do carro! Meu Deus! Conjuntos habitacionais tiveram blocos inteiros destelhados e até estruturas metálicas voando entre alguns prédios. Cidades do Paraná e Santa Catarina sentiram um rastro de destruição causado pelo ciclone bomba. Nessa época é comum esses ciclones extratropicais, só que ontem o que aconteceu foi errado. É que essa zona de baixa pressão, ou ciclone extratropicais, caiu a pressão muito rápida, caiu um hectopascal por hora. Então provocou esses rajados de vento acima de 120 km por hora. Tinha essa previsão de um ciclone extratropical que ligue a intensidade sobre o oceano, só que a pressão caiu muito rápido no curto prazo do tempo, provocando esses estragos lá na região. E apesar desse fenômeno ter acontecido a mais de 600 km de Rio Claro, algumas consequências já podem ser sentidas por aqui. Desde a noite de terça-feira, fortes ventos e uma frente fria já chegaram no estado de São Paulo. Ontem a rajada mais forte foi de 47,9 km por hora, né? E hoje de manhã chegou a 35. Então hoje teremos chuva aí durante quase todo o período, né? Principalmente agora de manhã, comecinho da tarde. Já à noite essas chuvas devem destruir, porque vai vir a massa de ar frio que está derrubando as temperaturas lá no sul hoje. Amanhã as temperaturas mínimas devem cair bastante. Hoje foi de 18 e meia, amanhã a previsão é de 6 graus, Gustavo. E quinta e sexta-feira também fica na casa de 6 a 8 graus as temperaturas dessa massa de ar polar que está subindo. Por isso, pelos próximos dias, esse cenário vai ser comum. A massa de ar polar, essa massa de ar polar deve ficar até sábado para nós. A partir da próxima semana a temperatura tem a tendência de subir novamente.